Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como foram de feriado? Tudo bem? Com a tia também, tudo bem, graças a Deus. Olha só, hoje nós estamos começando o novo mês, né? Na verdade, começou no sábado, mas como só hoje que está tendo aula, ontem foi 2, hoje é 3, está começando o novo mês, dia 3. Sabe de que mês? Olha aqui, novembro, olha só, estamos quase no final do ano, novembro. Mês que vem já é dezembro e acaba 2020. Nossa, como voou, né? Olha lá, novembro. Muito bem, novembro de 2020, ainda estamos na primavera e o dia hoje não está ensolarado. Já teve sol de manhã, né? Mas agora está chuvoso. Olha só, chuvoso. Peraí que a tia vai... ui! Deixa a tia ver o que comigo e ela quer. Muito bem, então hoje está chuvoso. Vamos começar a nossa aula? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais, nossa família. Amém. Uma boa aula, uma boa tarde. Vamos começar, então, pegando a apostila na página 51. Olha aqui para a tia 51. Vamos lá? Deixa eu arrumar aqui. Foi um grande susto. Lembra que a gente fez o leão de fósforo na última aula? Olha lá. Nós fizemos o leão, né? O leão aqui, ó, da tia de fósforo. A gente estava falando dele. Foi um grande susto. Helena e Iago nunca tinham visto de perto um leão. Como o leão era grande. Por sorte, ele não era agressivo. Observe as imagens abaixo. Pinte o desenho do leão menor. Então, a gente vai pegar o giz aqui. Vamos colorir o leão menor. Olhando para todos esses leõezinhos. Qual vocês acham que é o menor? O menorzinho, pequenininho. Qual é? Sim, é esse. Então, vamos colorir. Vamos lá. Pode ser de giz ou lápis de cor, tá? Canetinha, não. Tá chovendo aí na casa de vocês? Aqui na casa da tia, tá? Tá até trovejando. Tempo mudou, né, crianças? Nossa! Na nossa última aula, estava um calor horrível. E hoje tá chovendo e tá até um pouquinho de frio, não tá? A tia tá sentindo. Um pouquinho de frio. Muito bem. Leãozinho menor. Tia, já coloriu o meu. Aí. Olha só. Então, o menor. Tia Nara já coloriu. E agora, está pedindo para fazer uma bolinha no focinho, no nariz do leão maior. Qual é o leão maior? Sim, esse. Vamos fazer uma bolinha de canetinha no focinho dele. Focinho é o nariz. Então, olha lá. Uma bolinha. Aqui, a tia fez, ó. No focinho dele. Muito bem. Nessa folha é só isso. Vamos virar a página? Página 52. Quando o cacau pulou no leão, surgiu de trás de uma árvore um espantalho, gritando, assustado. Cole tiras de papel sobre a cabeça do espantalho da figura abaixo. Depois, escreva como foi o grito do espantalho usando apenas uma vogal. Como será que ele se assustou com uma vogal só? A tia vai pôr aqui para vocês. Quando a gente leva um susto, o que a gente fala? O! Não é? Olha lá. Vamos colocar a vogal O. Está pedindo para colocar uma vogal só, quando leva um susto. O! Está vendo? Muito bem. E está pedindo para colar na cabeça dele, né? No chapéu dele aí, tiras de papel. Então, vamos cortar as tirinhas de papel. A tia vai usar essa cor, mas vocês podem cortar o papel que tiver na casa de vocês. Tirinhas, tá? A tia está cortando até com a régua, ó. Tirinhas. Pode ser de jornal, de revista, de sulfite colorido, papel que tiver aí. Esses de propaganda de supermercado, tá? Pode ser qualquer papel. E vamos colar, então, essas tirinhas. De qualquer tamanho. Pode fazer colorido. Não está especificando aqui, não. Então, olha só. A tia cortou aqui as minhas tiras, tá? Olha. As tiras que são pedaços de papel. Agora, a gente passa a cola, né? No chapéuzinho. Aonde a gente vai colar as tiras. E vamos lá. Colando. Muito bem. A tia vai mostrar pra vocês. Que é lixo. Olha lá, ó. Está pedindo pra colar sobre a cabeça do espantado. Está vendo? Olha lá. A tia já colou as minhas tiras. Qual vogal que a gente usou pra falar do susto? Ó, né? É a cara que ele fez. Ó, que susto. Muito bem. Vamos virar a folha? A próxima a tia vai deixar de tarefa, tá? Mas a tia vai ler pra vocês. O leão e o espantado estavam juntos com o homem de lata. No meio da confusão, ele quase caiu sentado na fogueira. Você quer ver como o homem de lata brilhava? Cole papel laminado prateado sobre o desenho ao lado. E descubra como era o brilho do corpo do homem de lata. Então, vocês vão colar no homem de lata papel laminado, tá? Quem não tem em casa, pode colar o papel que a mamãe usa. Aquele laminado pra colar em cima de alimentos, né? Quando a mamãe vai pôr no forno, o papel laminado, né? Pra em cima da lasanha, do frango. É o papel laminado, né? Que a gente usa na cozinha. Então, a mamãe deve ter em casa aí. Então, podem colar esse papel aqui. Tá joia? Vai ficar bem bonito o homem de lata de vocês. Ele vai brilhar como uma lata. Então, essa folha é tarefa, tá meus amores? Vamos virar. O encontro de Helena, Iago, Cacau e a fada com o leão, o espantalho e o homem de lata foi uma grande confusão. O leão ficou com medo. O espantalho gritou muito. E o homem de lata quase caiu sentado na fogueira. Observe a cena abaixo. Encontre e pinte os quatro objetos que não fazem parte dessa história. Então, vamos primeiro olhar pra essa folha, né gente? Olha aí. Que confusão. Mas tem umas coisas aí, uns objetos que não estavam lá no dia. Não fazem parte dessa cena. O que vocês acham que tá aí? Escondido aí, que não faz parte dessa cena, dessa floresta. Fala aí pra tia. Quem sabe? Hum? Alice. Hein, Alice? E você, Catarina? Sabe? E você, Davi? Você sabe? Já achou? E você, Bia? Já viu aí? Hum? E o João? Achou, João? Ah, isso aí. E a Manu? Já viu aí, Manu? E o Marco? Já achou, Marco? Hum? Será? E você, Gabi? Encontrou? Então, vamos ver quem achou. Olha só. Vamos pintar. A tia vai pintar o primeiro e mostrar pra vocês que não faz parte dessa história. Sabe o que que é? Primeira coisa aí que tá escondida, que não faz parte? Uma TV. Uma TV no meio dessa confusão da floresta? Não, ela não faz parte. Então, vamos colorir a TV. Todo mundo falou TV? Vamos para o próximo. A tia vai pintar e mostrar. Outra coisa que também está aí, que não faz parte dessa história. Vamos ver quem acertou. Uma. Raquete? Não, a raquete não faz parte dessa história. Então, vamos pintar a raquete. Vamos procurar outro? São quatro. A tia vai mostrar, hein? Vamos ver quem vai acertar. Um bambolê? Nossa, na floresta? Não faz parte dessa história. Vamos colorir o bambolê. E por último, vamos ver quem acertou. E vai falar pra tia. Vou mostrar, hein? Um pneu. Um pneu? Um pneu de carro? Não, não faz parte dessa história. Então, o que que a gente vai pintar? O pneu, o bambolê, a raquete e a TV. Quatro objetos que não fazem parte dessa história. Pneu, bambolê, raquete e televisão. Um pneu de carro. Acharam? Isso. Acha e pinta aí pra tia Ana. Agora, vamos virar a folha. Vamos fazer mais uma atividade aí, tá? Depois de toda aquela confusão, o espantalho falou para a Helena que seu nome era Golias. Lembra do nome do espantalho? Golias. O leão se chamava Koube. Isso. E o homem de lata? Guto. Todos se apresentaram e Golias contou aos novos amigos que eles estavam à procura de alguém que pudesse ajudá-los com algo que desejava muito. Observe as palavras abaixo e contorne os pontinhos ligando cada palavra ao respectivo personagem. Sabe o que que o espantalho queria? Como que é o nome do espantalho mesmo? Golias. Sabe o que que o Golias queria? Ele queria um cérebro. Ele queria ser inteligente. Isso. Inteligente. Então, vamos pegar a canetinha verde e vamos passar em cima dos pontinhos de verde, ligando até o Golias. O Golias, ele queria ser inteligente. Ele queria um cérebro. para pensar, para raciocinar. Olha lá. Então, aqui, nesse retângulo está escrito inteligência. Tá? Então, ele queria ser inteligente. Então, ó. Ligar de verde até o Golias. Qual é o nome do espantalho? Golias. Muito bem. Então, ele queria ser inteligente. O leão, que é o Colby, né? O nome dele é Colby. Sabe o que que o leão queria, crianças? Quem lembra? Isso aí. Ele queria coragem. Porque ele era um leão medroso. Que vergonha. Um leão ser medroso. Olha que vergonha lá na selva. Então, ele queria coragem. Então, vamos pegar a canetinha azul e vamos ligar lá na coragem. Fazendo a voltinha, sem sair do papel, sem fazer torto. Só fazer devagarzinho, ó. Bem em cima, pra trabalhar a mãozinha. Chegou. Chegou. Então, o que que o Colby queria? O Colby queria coragem. Aqui tá escrito coragem. Ele queria ser corajoso. Então, olha lá, ó. Vamos ligar de azul até a coragem. Qual é o nome dele? Colby. Muito bem. Colby. E o espantário? Quem lembra? Golias. E o homem de lata? Guto. Vamos ver o que que o Guto queria? Sabe o que o homem de lata queria, crianças? Ele queria, ó, ter um coração. É. Ele queria ter sentimentos. Porque ele achava que ele não tinha sentimento. Que ele era todo de lata. Então, ele queria um coração. Vamos pegar a canetinha amarela. E vamos continuar aí. O homem de lata. O Guto. Ele queria um coração. E ele queria um coração. E aí, cheguei. Então, vamos lá. Olha aqui. O homem de lata. O homem de lata queria um coração. Ele queria sentimentos. Ligar de amarelo ao coração. Tá escrito coração aqui, tá? Então, ó. O espantário queria inteligência. O leão queria coragem. E o homem de lata. E o homem de lata queria coração. Agora, vocês vão voltar lá na folha do homem de lata. De quem mesmo? De quem mesmo? Como que ele chama? Guto! Vão pegar o papel laminado, papel alumínio da mamãe, né? Que é o que a mamãe usa pra cozinhar. O papel alumínio. Peçam pra mamãe. Não vai pegando não, né? E passa a cola no espantário. E vai colando os pedacinhos do papel alumínio. Tá bom? Depois, manda a foto pra tia. Pra tia ver como ficou esse espantário aí. Se ele ficou bem brilhoso. Tá jóia, meus amores? Deixa eu te aguardar meus dias aqui. Pra gente usar amanhã. Muito bem. Por hoje, então, é só. Façam a tarefinha aí. Que depois a tia Anara quer ver. Beijinhos. Tchau.